Hoje vamos ver uma questão de direito penal do tema Lei nº 7.492, de 1988, Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro. No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Sabrina recebeu, de fonte anônima, um e-mail indicando que um determinado banco privado estava prestes a falir e que as pessoas que não retirassem seu dinheiro imediatamente correriam o risco de sofrer sérios prejuízos. Temendo que fosse verdadeira a notícia, ela reenviou essa mensagem a todos seus contatos, porém, logo foi demonstrado que a informação era absolutamente falsa. Nessa situação, Sabrina cometeu o crime de divulgação de informação falsa sobre instituição financeira. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. O item está errado. Sabrina precisaria ter agido com dolo para cometer o crime previsto no artigo 3º da Lei 7.492 de 86, divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição financeira. Ao enviar a mensagem aos seus contatos, Sabrina tentava alertar os seus contatos sobre notícia que acreditava ser verdadeira, mas não tinha a intenção, dolo, de prestar informação falsa. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!